Fala, copywriter! Tudo bem? Aqui é o treinador André Gibran, o que eu vou te dar hoje é uma ferramenta pra ter uma boa vida pra copywriters que já ganham dinheiro. Se você ainda é um copywriter iniciante, se você não ganhar dinheiro, não vou falar que esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra você, porque se você tá estudando, se você tá buscando, até se você faz parte da minha mentoria, principalmente, você não faz parte, o link tá aqui na descrição, mas se você já faz parte, se você tá na caminhada, um dia você vai precisar desse conselho. E o conselho que eu vou te dar é o seguinte, vamos direto ao ponto? Vamos direto ao ponto. Você vai ganhar dinheiro como copywriter. Ponto. Se você estudar, se você praticar, se estiver na minha comunidade lá, colocar as copies pra gente corrigir, enfim, você vai ficar bom em copy, você vai conseguir clientes. Se você escolheu esse caminho, você vai conseguir. É só insistir, copywriter é uma das carreiras mais requisitadas do ano, sem dúvida você vai conseguir. Agora, conseguir ganhar dinheiro é o primeiro passo. Eu vou confessar pra você agora um erro que eu cometi demais na vida e que me fez dar vários passos pra trás, quando eu podia estar sempre avançando, que é o seguinte, uma ferramenta essencial pro copywriter, vou dar uma brincada contigo aqui agora, tá? Uma ferramenta essencial pro copywriter é o Excel. O copywriter que faz planilha, ele é mais feliz. André, explica logo essa parada, vou parar de brincar então. Por que Excel? Porque no Excel você faz planilha, você faz conta. E aí entenda o seguinte, não existe você ter bastante sucesso financeiro sem fazer conta. Você ganhou dinheiro? Ganhei. Faça conta. Ganhou dinheiro? Faça conta. Por isso que eu falo. Tenha um controle daquilo que entra, tenha um controle daquilo que sai. Eu não sei quanto você ganha hoje, eu não sei. De repente você ganha mil reais por mês, de repente dois mil na profissão que você faz hoje. De repente você é um copywriter iniciante e já tá ganhando uma grana também. Que maravilha. Ótimo. Quanto você ganha? André, eu ganho dois, mas todo mês eu gasto dois e meio. O problema é esse. Se você for um cara, ou se você for uma copywriter que se habitua a ganhar dois e gastar mil e quinhentos, gastar mil e setecentos, fazendo esforço pra isso, mas se você fizer isso, você vai ficar rico com cópia. Se você tiver o costume de ganhar dois, gastar dois e meio. Quando ganhar cinco, você vai gastar sete. Quando ganhar sete, você vai gastar doze. Veja, a proporção só aumenta. E isso tem um risco altíssimo pra tua saúde física, pra tua saúde mental e pro teu sucesso financeiro em geral. Então, de coração, copywriter, de alguém que já cometeu demais esse erro na vida, sabendo que isso prejudica demais. O que eu quero te dizer é isso. Importa muito, muito o que sai. O que você abre a mão pra comprar. Cuidado pra não se empolgar. Tenha sabedoria financeira. E não só sabedoria em persuasão. Eu tenho criado alguns vídeos assim, com uns toques um pouco mais profundos pra você, pra você entender que uma carreira não se faz só com a técnica. Uma carreira se faz muito com mentalidade. A mentalidade que você tem, os pensamentos que você tem, as crenças que você tem em relação à vida, vão afetar diretamente a tua carreira como copywriter ou como qualquer outra profissão, seja no marketing digital, seja no mundo offline, não importa. A tua mentalidade vai fazer de você uma pessoa feliz e bem-sucedida. Ou vai fazer de você, se você estiver em copy, uma pessoa que tem muito dinheiro, mas que continua passando por dificuldade financeira. Então não adianta. Não adianta você ter uma casa muito legal, não adianta você ter um carro muito legal, mas você está cheio de dívida porque você ganha muito, mas gasta muito e mais um pouco. Então toma cuidado com isso. Eu vou te recomendar até alguns canais pra você aprender a lidar com as suas finanças. Canais que me ajudam e já me ajudaram. O primeiro deles é o Me Poupe, da Natália Arcuri. Me Poupe. Procura no YouTube e você vai achar. O segundo, Jovens de Negócios. Canal muito bom. Ele fala muitas outras coisas, ultimamente é o Breno Perrucho, né? Muitas outras coisas, além de finanças. Mas tem muitos vídeos falando de finanças e são muito bons esses vídeos. O outro é o Primo Rico. Muito legal também o canal dele. Tem podcast, tem tudo. Então instrua-se também sobre construção de patrimônio. Cuidado pra você não se empolgar e gastar demais. Aliás, tem um vídeo pra você ver. Eu vou deixar o link na descrição. Editor, faz esse favor pra mim. Põe o link na descrição. É o experimento que houve. O experimento do Marshmallow. Se você quiser pesquisar direto, pesquisa. É o experimento do Marshmallow. Nesse experimento, crianças foram colocadas numa sala. E aí nessa sala, colocaram as crianças, colocaram lá uma mesa e uma pesquisadora chegava pras crianças e dizia o seguinte. Oi, bonitinho. Tudo bem? Ó, a tia trouxe pra você um docinho, que era um Marshmallow. Eu vou deixar pra você esse docinho aqui na mesa. Botava o docinho na frente da criança. E aí ela dizia assim, olha, se você comer esse docinho agora, você pode. Ele é seu. Você pode comer esse docinho agora. Mas, e sempre tem o mas, mas, se você aguardar a tia voltar, a tia traz dois doces pra você. Mas você não pode comer esse. Você aguarda. Deixa ele aí. Não come e a tia te dá dois. Se ele estiver aqui ainda. E aí a tia saía da sala. E a criança ficava. As reações são as mais incríveis. Vou pedir pro editor colocar um pouco disso aqui. Tem criança que fica olhando ali e tal, e no vídeo toca uma musiquinha pra você ver. Tem criança que fica olhando e tem criança que cheira. Tem criança que não aguenta e come logo o Marshmallow. E algumas poucas crianças aguentam e a mulher volta e fala, ah, você não comeu, parabéns, tá aqui mais um. Aí ela volta também e alguns comeram, não, tudo bem, comeu, beleza, tá liberado, show. O grande barato é o seguinte, isso é o quê? Isso é resistir à tentação. A gente tá falando de dinheiro e dinheiro tem a ver com resistir à tentação. Não tem jeito. O princípio do negue-se a si mesmo é um dos princípios mais poderosos da história. É um princípio milenar que inclusive tá na Bíblia. Negue-se a si mesmo é bíblico. Controle os seus próprios impulsos. Tenha autocontrole, disciplina. Isso é bíblico, inclusive. Porque a Bíblia é sábia, não podia faltar isso, não é verdade? Então, beleza. O legal é o que acontece 20 anos depois. Muito tempo depois, eu tô falando 20, podem ser 18, podem ser 25, não lembro bem. Mas muito tempo depois, eles foram acompanhar essas crianças que agora eram jovens adultos. E o que eles constataram é impressionante. As crianças que conseguiam negar a si próprias, adiar a satisfação de um desejo. Falar de dinheiro é isso. Adiar a satisfação de um desejo até que você consiga comprar aquilo. Não ficar parcelando, não ficar fazendo dívida que você não pode. Então, as crianças que conseguiram adiar a satisfação do desejo, o que houve com elas é que elas tinham notas melhores nas escolas e faculdades. Elas tinham relacionamentos melhores, elas tinham casamentos melhores, elas tinham vidas financeiras muito melhores do que as vidas daquelas crianças que tinham escolhido comer o marshmallow. Não aguentaram, né? Então, esse negócio de não aguentar, não gastar, esse negócio de, ah, eu mereço, tudo isso, é um boicote da sua mente pra fazer você gastar e satisfazer as suas necessidades. A mente tem uma parte dela que é o cérebro reptiliano. O cérebro, segundo a teoria trina do cérebro, tem três partes. Tem o cérebro reptiliano, tem o sistema límbico e tem o neocórtex. O neocórtex é responsável pela razão, o sistema límbico, a emoção e o cérebro reptiliano é aquela parte que toma as suas decisões mais primitivas, como, por exemplo, satisfação do seu prazer imediato, né? Então, não deixa essa parte mais primitiva tomar conta. Deixa o neocórtex assumir um pouco e convença-se de que é muito melhor você ter uma vida tranquila do que ficar satisfazendo todos os seus desejos imediatamente. Eventualmente, você vai, como copywriter, satisfazer todos os seus desejos, mas não faça o que eu tô dizendo. De repente, você entra no meu método e aí você começa, daqui a três meses você começa a ter uma renda de cinco, seis mil reais, só que em vez de gastar cinco ou quatro ou três, você começa a gastar oito. Você vai se arrebentar com isso. E acredita em mim, quando você chegar num patamar de ganhar vinte, trinta e acontecer alguma queda, alguma coisa, a queda que eu digo é perder o cliente, se acontecer alguma coisa, enfim, e você não ganhar trinta naquele mês, você ganhar dez, só que você tem dívidas de quarenta, a coisa começa a apertar demais. E ninguém ao seu redor consegue te ajudar, dependendo do nível de renda que você tem. Porque enquanto você ganha mil reais, pede quinhentos reais emprestado por um amigo, todo mundo te empresta quinhentos reais. Quando você precisa emprestar cinquenta, sessenta mil reais, as pessoas não vão ter isso pra te emprestar. Você fica uma pessoa inajudável, não dá pra te ajudar. Porque ninguém aguenta a renda que você ganha, a não ser que você viva no meio de pessoas que também ganham muito bem. Como copywriter, você vai ganhar bem. Você já decidiu por esse caminho? Se ainda não tá na minha mentoria, fica aqui o convite. E na minha mentoria, eu vou falar também cada vez mais sobre o controle financeiro que você deve abraçar, se você quer de fato ser bem sucedido financeiramente. E não só mais uma pessoa com bastante dinheiro que anda por aí gastando mais do que aquilo que tem. No final vai ter mais vídeos pra você ver. É isso. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.